Descendentes de poloneses fizeram uma festa hoje em Borrazópolis para comemorar a vinda da família para o Brasil. A sombra das árvores e no sossego do campo, uma festa em família com sabor de tradição. É muito bom relembrar as raízes da família e é uma alegria muito grande reunir toda a família Jaque. E olha que essa família de origem polonesa se multiplicou ao chegar no Brasil. Hoje estamos cinco gerações, são os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Quase 100 pessoas que se reúnem a cada 10 anos para comemorar as raízes que começaram quando este casal polonês chegou ao Brasil. Foi em 1914 para fugir da Primeira Guerra Mundial. No Paraná encontraram paz, formaram uma grande família que se mantém unida até hoje. Para manter a tradição polonesa, claro que não podia faltar um prato típico, que no caso é esse pastelzinho aqui chamado pirogue. Vou perguntar para a Olga, que é especialista nesse prato. Olga, como é que faz esse pastelzinho? A base do que? Trigo, ovo, a água, você faz a massa bem amassada, vai ficar bem homogênea. E daí você recheia com ricota, batata, fecha bem, cozinha com água e sal. E depois faz um molho com cebola, tomate, é o prato principal dos poloneses. Faz sucesso, né? Nossa, e como faz? Todos gostam, tanto os brasileiros quanto os poloneses. Tá certo, agora como tem novas gerações, né? Não podia faltar também o churrasco, tipicamente brasileiro. E nós já estamos fazendo convite também para 100 anos, a festa de 100 anos. É, vamos ver se nós vamos estar aqui também. A família vai estar enorme. Enorme, enorme. E você já é convidada para mim fazer a reportagem. Eu venho. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.